Gargalheira Muito lindo Gargalheira, Acari, Rio Grande do Norte Hoje é 18 de abril de 2024 Não pode não descer aqui não Se puder saia descer ali, mas não pode Olha gente, que lindo É um lindo, Acari O negócio tem a graça aí Tá vendo aí Ai, tá tendo foto Tchau